Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Com uma notícia de capa de um dia, você vai saber junto com alguma notícia do site. Eu fui tico e com uma notícia do site, proteja-teus-filhos.org. E hoje tem seu número 2, a coleção fitness e saúde do seu Jornal O Dia. O Jornal André Amorim começa. Estas outras notícias você vai saber, quando mais o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. O dia, o meu corpo nunca esquece. Quem quer um rareburger? Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Venta Científica na Metropolitana AM 1090 que o reaça o seu daio. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério do Ministério da Cienca de Nova Iguaçu Na Rádio Tropical AM 830 Kiloher Sábados, da uma às duas à tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais Um dia Acende-se o velho deitado Mais vale um pombo na mão do que dois fazendo meu doido na sua cabeça Outro, quem cedo ou madruga dorme no ponto E outro, em terra de cego quem tem um olho é pirata Mais notícias, por favor More O Jornal André Amorim Oi, 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 oi O Jornal X De notícias até o fim Aê E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Concurso da Petrobras Saiba como se preparar Serão 4 mil vagas no início do ano que vem Começar estudo antes do lançamento digital aumenta as chances de passar Confia as dicas dos especialistas na página 23 do dia Família da viúva Aquela são para a renecena Adriana passa a dia em cobertura e desabafa Me deixem viver Detalhes nas páginas 4 e 5 na sessão Rio de Janeiro Na página 29 na sessão Paris Lupe pede demissão e é o sétimo ministro a deixar o governo Na página 15 na sessão Rio de Janeiro Sete ficam feridos em briga de torcedores em shopping e na Avenida Brasil No caderno ataque de um dia Libertadores via Caiocão Diego Souza de cabeça abriu o placar para o Vasco No clássico diante do Flamengo Que empatou com Renato Abrão no segundo tempo Em volta redonda Fred marcou para o Flú Pela primeira vez o Rio terá 3 times na competição Flamengo, Vasco e Fluminense Rubro Negro se garantiu ontem Após empatar por 1x1 com o Cruz Maltino Ficou em segundo no Brasileiro Tricolores e Alvinegros empataram por 1x1 Ainda no caderno ataque Corinthians é campeão do Brasileirão No dia da morte do Dr. Sócrates Aliás o jogo do Corinthians e do Palmeiras Foi 0x0 Mesmo que o Vasco vencesse o Flamengo O Corinthians seria o campeão O Corinthians empatou com o Palmeiras por 0x0 A não ser que o Palmeiras fizesse gol Abrir o placar e ficasse com isso mesmo E o Vasco permanecesse no 1x0 Ou fizesse 2x0 Ou se o Vasco vencesse Aí o Vasco seria campeão Mas como não aconteceu O Vasco empatou com o Flamengo E o Corinthians empatou com o Palmeiras Ok? É isso E agora As notícias do site ProtejaSseusFihos.org Atenção notícia Quem está dizendo é o site ProtejaSseusFihos, tá gente? 25 milhões de euros Do governo espanhol A visita do Papa Nazi Em cobridor de petrófilos Bento XVI Espanha Visita de Bento XVI É uma grosseria econômica Segundo o site, né? Estimado leitor Peço por favor que pense na palavra Leitor, espectador, enfim Peço por favor que pense na palavra Ou No ato mais obsceno que você conhece E agora multiplique por mil E este resultado E este resultado Nem sequer se aproxima da vulgaridade Da visita papal A Espanha E do que custará Os contribuintes espanhóis Sejam ou não católicos Estimou-se De que nesta época De crise espanhola Apresentear milhões de euros Ao Vaticano Para que seu momento Para que seu momento Principal de viagem Para promover sua venenosa Doutrina entre os jovens do mundo Mas o que os dados oficiais Não contabilizaram Nem apresentaram publicamente São todos os gastos Indiestas da visita Do principal protetor De padres pedófilos Que já existiu Imagina você Quanto custaram As seguintes atividades Segurança Transporte oficial E alojamento A comitiva religiosa Por exemplo Sapateiro doou 25 milhões de euros E cobriu informativamente Foram utilizados 6.500 policiais De guardas civis E 4.000 policiais municipais Para que vigiem Ao Santo Padre Em certo sentido Estou de acordo Em pôr muitos policiais Para sua vigilância A não ser que Ratzinger Roube algo Dos lugares que visite O serviço de emergência Pagará assessores Em 80 idiomas O município E o governo de Madri Impediar o trânsito Durante 5 dias O passeio do prado Quer dizer Impediu Na verdade Porque a convenção Já aconteceu O passeio do prado Facilitou os terrenos Do parque Do retiro Para a instalação De 200 confeccionais Móveis E 68 estandas Ou 68 estandas Para vender lembranças Cartões de orações Linzeus Copos Chaves e etc Não podia faltar O negócio E a venda de elementos Para a feita Essa religiosa católica Segundo se lê Em carlosgaton.blogspot.com Os principais meios de comunicação Extensamente televisivos Firmaram um convênio Para transmitir ao vivo Todas as atividades Da visita do maior Brusco catolicismo Sem custo Sem custo Não pagarão salários técnicos Não pagarão a energia elétrica Utilizada E os requerimentos técnicos Para a transmissão Neste quadro Neste quadro Tudo está preparado Para a liturgia Ou multidão católica 14 mil sacerdotes Concelebrarão a missa Com a rata maior E 800 bispos Darão Sessões de catequese Para associar A fome do espírito Serão distribuídas 7 toneladas De rosários Fabricados para a ocasião Foram bordadas 14 mil mitras Batinas e alvas E para entreter os assistentes A esta função de circo Um coro e orquestra Composto por 700 pessoas Atuarão nos intermédios Bento XVI acredita Que poderá novamente Cuspir contra o Estado Não de nome nacional Os alvos seculares Ou o casamento homossexual Que são os focos De seu discurso Em Madrid O Papa Nazi Ser homenageado Por um político Quer dizer, foi homenageado Por um político Submisso e fiel Mas muita surpresa Lhe aguarda E como diz outro Espanhol muito famoso Coisas calçadas Sancho Que farão primeiras paredes E a pedra falar E agora As notícias Do site O Fuxico Chitãozinho caminha Pela praia da Barra No Rio O cantor caminhou Pela orla da Barra Com a família Chitãozinho aproveitou A tarde de no ano passado Dia 27 de novembro Para passear com a família Na orla da Praia Da Barra da Tijuca No oeste do Rio de Janeiro Na última sexta-feira 25 de novembro Chitãozinho e Chó Fizeram um show Em Guapimirim No interior do Rio E o cantor aproveitou Para passar o final de semana Na cidade maravilhosa O tempo nublado Não assustou a família Que parou em um quiosque Para tomar sorvete Tranquilos Caminhando pela orla E aproveitaram a visita E aproveitaram a vista O cantor Estava acompanhado Do filho Henrico E da mulher Da atual mulher Márcia Ex-Baronian Split E agora A última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias Até o fim Jornalista Eva Isto Costa É papai Francesca Nasceu na última Sexta-feira 25 de novembro Em São Paulo Eva Isto Costa É o mais novo papai Francesca Filho Atravendou o jornal Hoje da Globo E de sua mulher A fisioterapeuta Mais Fringuine Nasceu na última Sexta-feira Dia 25 de novembro Em São Paulo De acordo com o site Do jornal A criança Que é a primeira Do casal Veio ao mundo Com 3 quilos Devido ao nascimento Francesca Eva Isto vai se ausentar Da bancada Da atração Por 3 semanas Muito obrigado Por acompanhar Com a audiência O Jornal André Amorim Edição 1807 De hoje Fica por aqui O vídeo para vocês Um forte abraço E até amanhã Se inscrever Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida A gente vai começar A cobertura E a gente está contigo Assim é Ago Fui Tchau 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 Tchau